Música O Banco Central desmentiu a informação alardeada pelo ex-presidente Bolsonaro de que o governo Lula iria taxar as operações financeiras via PIX. Em nota ao portal UOL, o BC afirmou não há qualquer estudo sobre taxação do PIX nem qualquer intenção de mudar as regras de gratuidade. Menos uma fake news para atormentar aí os brasileiros. Sexta-feira é o prazo final para que seja resolvida a situação dos acampamentos irregulares de bolsonaristas em frente aos quartéis. Foi o que disse hoje o ministro da Justiça Flávio Dino. O ministro acredita que não haverá resistência por parte dos bolsonaristas que não aceitam o resultado das eleições. Mas garantiu também que a questão será resolvida mesmo se houver resistência. Ainda repercutindo muito negativamente o discurso do ministro da Defesa José Múcio Monteiro entre outras declarações. Ele disse que os acampamentos bolsonaristas responsáveis pela obstrução de rodovias e destruição de propriedade são manifestações democráticas. Eu acho que aquilo mais o verbo talvez seja se esvair. Na hora que o eixo da Grande República entregou seu carro, saiu seu carro. O general Mourão fez um pronunciamento falando que todos voltassem aos seus lados. Aquelas manifestações dos acampamentos eu falo assim de muita autoridade porque eu tenho parentes lá. Eu tenho de Recife, tenho alguns amigos aqui. É uma manifestação da democracia. A gente tem que entender que nem todos os adversários são inimigos. A gente tem até inimigos corregionários. Começou com o pé esquerdo o novo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, com essa declaração que põe panos quentes sobre a ação de golpistas ditos patriotas. Além disso, a fala de Múcio entra em rota de colisão com a declaração do ministro da Justiça, Flávio Dino, que ontem afirmou o seguinte. Os crimes contra o Estado democrático de direito, de terrorismo e de incitação das forças armadas praticados por militantes bolsonaristas não terão amnistia? E não podem ter mesmo? É verdade, ministro Dino, sob pena de conivência da justiça com o crime. A democracia permite, sim, a convivência entre os diferentes, mas não pode jamais consentir a destruição da própria democracia. Em seu Paradoxo da Intolerância, o sociólogo Karl Popper nos provoca a seguinte questão. Devemos tolerar os intolerantes? Jamais, concluiu Popper. A tolerância com os intolerantes permite que esses, os intolerantes, atuem no sentido de extinguir a tolerância. O mesmo nós podemos aplicar ao conceito de democracia. Em nome da democracia, nem tudo é lícito, nem tudo é válido, nem tudo convém. Muito pelo contrário, muita coisa é proibida na democracia. Aliás, nela, na democracia, há limites claros. Numa democracia, os poderes se vigiam mutuamente, os direitos se autolimitam. Por exemplo, o direito à livre expressão. Essa não é uma garantia absoluta, como alguns pensam. Ela é relativa. O seu alcance vai até os limites de um outro direito ou de outros direitos. Por exemplo, em nome da liberdade de expressão, é por acaso lícito matar? Claro que não. Sob esse prisma, quando confrontado com o direito à vida, a livre expressão se torna um direito secundário, de menor relevância. Assim, em nome da liberdade de expressão, não é lícito cometer crimes como se insurgir contra o Estado democrático de direito. ou seja, contra a própria democracia. Aliás, se os insurgentes bolsonaristas prezassem de fato pela democracia, eles teriam se curvado a ela quando da derrota do seu candidato, Jair Bolsonaro, e da vitória da oposição. Porque democracia é também aceitar o resultado lícito da eleição, mesmo quando ela me desfavorece. Respeitar a democracia é aceitar que, a depender da vontade popular, o seu papel pode ser hora de governo, hora de oposição. Isso também é democracia. Em seu discurso de posse, que desagradou tanto juristas quanto alas do governo, o ministro da defesa também afirmou o seguinte, abro aspas para ele, o Brasil e as forças armadas sempre se posicionaram a serviço da paz, da democracia, do respeito às instituições. E disse mais o ministro, abro aspas, a história mostra que as forças armadas são instituições de Estado e ciosas de seu papel constitucional. Fecho aspas. Ou o ministro se engana redondamente ou quis enganar os seus interlocutores mais desavisados. Como assim, ministro? A história mostra o zelo das forças armadas pela Constituição? Ora, é fato histórico que praticamente todos os golpes de Estado do primeiro com o Marechal Deodoro ao último em 64 com o Olímpio Mourão, as forças armadas foram decisivas. Para que os golpes de Estado acontecessem e tivessem êxito, foi preciso que as forças armadas simplesmente atropelassem as constituições vigentes. E qualquer aluno de quinta série sabe disso. Ou não? Eu sou Raquel Xerazade e essa é minha opinião. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.